Oi gente, bem-vindo ao meu canal Além Túmulo, eu sou a Elayne Solares e hoje vocês estão aqui comigo para conhecer o túmulo de mais uma pessoa que já se foi, né? Hoje, mas antes de mais nada, por favor gente, se inscreva aí no meu vídeo, no meu canal, na verdade, ativem o sininho, deixe a sua mensagem, fale o que vocês acham sobre o Jorge Celarum, né? É, sobre essa fatalidade na vida dele, é, deixe seu like, tá bom? É, comente aí que interagem comigo que eu vou responder a todos os comentários, tá? É, nós estamos aqui hoje, eu vou mostrar para vocês o túmulo de Jorge Celarum. Eu já tinha gravado esse vídeo antes, né? Eu gravei até com o Carlos e uma outra pessoa. Como encerrou a relação, eu resolvi apagar, infelizmente, né? Infelizmente, porque tinha o Carlos no vídeo, eu resolvi apagar esse vídeo para não dar margens à outra pessoa, né? Que tanto me prejudicou. E aí, eu voltei lá no cemitério São João Batista, lá no enterro do Pereio. E aí, eu resolvi fazer novamente o vídeo sobre a escadaria Celarum, né? Sobre o Jorge Celarum. Na verdade, só quem foi Jorge Celarum, né? Jorge Celarum foi um chileno radicado aqui no Rio de Janeiro, morador da Lapa, né? Que ele morava ali na subidinha da escada Celarum, vendo aquela estrada, aquela escadaria toda feia, horrível. Ele resolveu, por ele mesmo, restaurar aquela escada. Então, ele ia buscar os azulejos em obras, em demolições, né? Ganhava de presente. E ali, ia colocando os azulejos naquela escada e ia pintando também, né? Muita gente debochava de seu trabalho, mas ele não estava nem aí. E assim, ele terminou a escadaria com 5 mil azulejos. A escadaria faz tanto sucesso que vários casos de culturas foram abertos próximo à escadaria ali. E ela também dá o acesso a um convento aqui do Rio de Janeiro, né? Jorge Celarum, a sua obra arquitetônica, ela é considerada a terceira, o terceiro ponto turístico mais visitado aqui do Rio de Janeiro, né? Perdendo para o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, né? O que aconteceu com o Jorge Celarum no dia 13 de janeiro, acho que foi janeiro, ou dezembro, ou dezembro, 13 de janeiro de 2013, Jorge Celarum foi encontrado morto e carbonizado na base da sua escadaria, né? Bem no seu patrimônio, bem na sua obra imortal que deixou, né? Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém viu nada e a polícia não fez absolutamente nada e a polícia não vai fazer absolutamente nada para descobrir quem matou o Jorge Celarum. Principalmente um estrangeiro. Se nós brasileiros eles não fazem, um estrangeiro que o caso não teve nenhuma repercussão nem nada, a polícia simplesmente não iria e não fez absolutamente nada 11 anos depois, como sempre, né? Pobre, humilde, favelado, a polícia não faz absolutamente nada e ela tem meios de descobrir quem matou, simplesmente fez igual o Pilatos, né? Lavou as mãos para esse cidadão e deixou um assassino aí nas ruas para matar mais pessoas, que é isso mesmo que o Estado quer, que as pessoas morram porque está nascendo muita gente, tem que morrer muita gente porque nós damos prejuízo para o Estado, né? A gente que se dane, né? Então, o Celarum foi enterrado lá no cemitério São João Batista numa sepultura perpétua, foi cedida a ele uma sepultura perpétua, foi enterrado debaixo de uma escada e um grupo de, nem brasileiro foi, de alemães, vieram ao Rio de Janeiro e fizeram uma escadaria ali para ele, em sua homenagem, tá bom? Fica aí o túmulo dele para vocês verem. Bom, gente, essa aqui é a escadaria Celarum do cemitério São João Batista, né? Lembrando que foi feita pelos alemães que homenagearam esse artista lá do centro do Rio, da escadaria Celarum. Ele que está sepultado aqui embaixo da escadaria e o crime dele, né? A polícia arquivou, não quis investigar porque ele era pobre, ferrado na vida. Quando é pobre, a polícia não faz nada, porque se ele fosse rico, a polícia faria alguma coisa, né? É muito bonitinho, muito lindo. Ó, todo decorado com flores, flores vivas, flores artificiais, né? Flores naturais, flores artificiais. Não é igual a escadaria Celarum, que tem aquele banco, muito degraus, né? Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, doze degraus só. E agora eu vou mostrar o túmulo dele para vocês. Aqui é o túmulo do Celarum. Aqui, ó. A única coisa que traz dele aqui, está todo enfeitadinho, está debaixo de uma escada, né? Onde foi a referência dele, né? O ano da morte. E é isso, tá bom, gente? Aqui está o túmulo. Está bem aqui na entrada do cemitério, está vendo? Entrou, vocês já veem logo o túmulo do Celarum. Todo peixe com bichinho, todo direitinho, tá bom? Bom, gente, esse foi o túmulo aí do Jorge Celarum, né? Desse chileno erradicado no Brasil, que fez uma homenagem ao povo brasileiro que tanto recepcionou com alegria, que mais infelizmente alguém foi lá e lhe tirou a sua vida, né? E mais infelizmente ainda que a polícia foi lá e fez pouco caso para esta tragédia. Morreu aos pés da sua obra arquitetônica, deixou um belíssimo legado para a cidade do Rio de Janeiro, tornando-se o terceiro ponto turístico mais visitado no Rio, dando emprego a várias pessoas, né? Nossas homenagens, minhas homenagens e homenagens de vocês ali do canal Além Túmbro para esse artista que a vida lhe pregou uma peça e lhe tirou a sua vida dos pés da sua escadaria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinho de luz e até o próximo vídeo. Beijinho de luz e até o próximo vídeo.